e a musiquinha eu quero ter um milhão de amigos bem mais forte quando eu cantar bom pessoal um karaokê nesse final de ano né pega fogo né karaokê porque todo é cantor né depois depois uma reunião com os amigos né um churrasquinho a gente vira cantor mas aí ó fernando lima fernando lima meu cliente de paraíba né joão pessoa enviou pelo filho para fazer um translado lá em duque de caxias né e tá aqui ó tô recebendo tá todo lacrado tá com as fitinhas aqui tudo direitinho né vamos dar uma abertura aqui no aparelho para ver como veio internamente ok qual é a saúde da armazenagem bom vou botar aqui para vocês para vocês verem a fitinha tá vendo fitinha tijão pessoa tá foi postado ele tem um barra 21 kg ok ele tem um 21 kg se o cálculo tiver certo ok foi pelo aeroporto internacional do rio de janeiro então o galeão ele veio de avião ok e agora foi finalizado que o primo do fernando lima morador de duque de caxias veio me trazer então continuando aqui né os dizeres do fernando do clima um papel aqui ó vou botar aqui é antiético da minha parte botar o endereço do rapaz ok então recebendo aqui muito cuidadoso tá não a música não é que eu quero ter um milhão de amigos ficaria mais elegante cantar sim eu quero ter um milhão de clientes para bem mais forte para nós cantar porque claro com os nossos vintage funcionando tem muito amplificador de qualidade aí a ser amplificado quando o controle é um controle está até onkyl e vamos ver aqui o receiver a caixa de Yamaha mas vamos ver o receiver também o controle pode ser um compatível ok bom povo continuando é continuando é um onkyl tá o Yamaha é só caixa mas coube com ficou justo ao acondicionamento do receiver internamente ok equipado com sistema THX tem duas tem três zonas ok tem HDMI true tem os controles internos está vendo a entrada HDMI a USB setup mic para esse setup mic na hora que você está fazendo o seu home fitter para você poder fazer um ajuste fino você usa o setup mic que ele calcula o delay dentro da sala de exibição para poder regular corretamente o home fitter muita gente não faz isso então mas o som fica correto ok vamos ver as saídas traseiras bom para vocês vocês verem aí que está um pouco está de cabeça para baixo mas dá para entender só finalizando aqui tá é porque meu 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 celular acabou a bateria né eu tenho aqui entrada três duas entradas coaxiais duas entradas ópticas digital uma universal port é j45 para conexão à internet é porta serial ok tenho aqui isso é geralmente utilizado quando você usa um remote um aparelho igual para poder ser comandado as entradas aí para tv pc game cbl sat vcr bd e dvd né blu-ray disc né é um aparelho tanto pode ser que ele é um pouco antigo ok mas é um aparelho que hoje tem todas as entradas que nós precisamos e necessitamos e pede assim cuidado a explica impedância entre o dentro ok o celular do aparelho cBrity ge quando vocês ouviram esse aparelho para o meu celular terceiro prova em um aparelho qualquer maneira né está aqui a gente informática eletrônica do sol vinteja o notebook agradece a sua visualização muito obrigado